Salve, salve, proteuzeiros e proteuzeiras! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? E atendendo a pedido de diversos seguidores e inscritos, hoje nós vamos trazer um vídeo muito top falando sobre duas funções muito importantes dentro do Proteus ADVPL. Inclusive a pedidos de donos de consultoria que falaram Júnior, ensina esse negócio pra galera, coloque-se na cabeça do pessoal, tem que utilizar GetÁrea e RESTÁrea. Então são essas duas funções que nós vamos te explicar aqui, para que você possa usá-las corretamente nos fontes. Olha só, e se você estiver ouvindo um chorinho de criança, é a Cecília chorando lá no fundo, que esse é o meu segundo vídeo depois que a minha princesa nasceu. Então se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, dê um like e ative as notificações pra você ouvir o chorinho da Cecília de novo, de background aí no nosso vídeo. Ô que chorinho maravilhoso! Então solta a vinheta, editor! Então galera, como que eu vou explicar isso aqui pra vocês? Eu tenho um fonte aqui que é um ponto de entrada, o M410LiOK, esse ponto de entrada valida aí as linhas do pedido de venda. E eu trouxe um ponto de entrada pra vocês, esse ponto de entrada tem como objetivo impedir que mais de 10 unidades aqui, mais de 10 na quantidade, sejam inclusos pra cada linha. Ou seja, o pedido de venda só pode ter a quantidade de 10 pra baixo, tá? E eu trouxe aqui a documentação da função getArea. Pra que serve essa função, pessoal? Essa função retorna três elementos. O alias que está posicionado, o índice e o recNumber. Perceba só o seguinte, eu tenho aqui no meu código fonte, e aqui eu tenho uma variável chamada a área. Eu devo utilizar o getArea antes de fazer o meu paranauê, a minha customização. Então, eu declaro o getArea, faço os meus comandos e utilizo o restArea. Mas calma lá. Aqui a minha função getArea, eu estou debugando. Então, eu estou posicionado aqui. Olha só, eu vou colocar aqui a quantidade 15, e o meu debug já vai estar ativo aqui. Já vai piscar aqui a luzinha. Olha só, piscou. Ele já salvou aqui. Eu estou posicionado no alias SC6, por quê? Pedido de venda, SC5 cabeçalho, SC6 são os itens. Então, eu já estou posicionado na SC6, utilizando o índice 1 e no registro 19, no recNumber 19. Júnior, o que é recNumber? RecNumber, pessoal, é o número do registro dentro da tabela, o número ali físico dele. Então, esse é o registro de número 19, que foi incluso aí na SC6. Então, veja só, hiper001 é o meu produto, né? Ele está aqui no pedido de venda. Qual o número do pedido de venda? 16. Veja só no Proteus, pedido de venda 16. E ele está aqui, hiper001. Veja o que vai acontecer. Vou dar um F5 no meu ponto. Ele vai me impedir aqui de inserir, porque só pode dar em 10, né? Eu vou colocar aqui 10 de novo. Vou apertar a seta para baixo. Ele vai ativar de novo aqui. Eu estou indo do registro do item 1 para o item 2 no pedido de venda, né? Então, aqui no meu item 2 já é o recNumber de número 20. Júnior, como você sabe disso? Porque está mostrando aqui no meu debug. Então, o recNumber de número 20 é o código LUV98, que está aqui. Beleza. Aí que entra o segredo do getArea e do restArea. O getArea, pessoal, ele salva a área de trabalho ativa para que você possa modificar. O que faz um ponto de entrada? Um ponto de entrada modifica a ordem natural das coisas dentro do Proteus. Então, você precisa salvar a área de trabalho ativa utilizando o getArea. Olha só. É utilizada para proteger e preservar o ambiente ativo quando houver a necessidade de algum processamento específico. Ou seja, suponhamos que aqui, nesse meu comando, eu modificasse, acessasse, por exemplo, aqui, dbSelectArea, utilizasse a SA1 aqui, está vendo? Ou mesmo viesse aqui, já falei para vocês que tem horas que não precisa utilizar o dbSelectArea, pegasse aqui dbSetOrder1 e aqui modificasse alguma coisa dentro da minha SA1. Então, eu vou pegar aqui, ó, SA1, dbGoTop. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Estou utilizando outras áreas, tá? Estou abrindo outras áreas. Porém, a área de trabalho ativa, antes de eu abrir a SA1, era a SC6. E o Proteus, ele precisa terminar a execução do ponto de entrada com a área ativa que estava aberta antes de você modificar tudo aqui. Ok? Então, veja só o que a documentação diz. Você precisa fazer isso para salvar a área. Para salvar outra área de trabalho, áreas que não estava ativa, a função getArea deve ser executada dentro do áreas. Por exemplo, se você quisesse salvar uma outra área aqui que não estivesse ativa, você utilizaria assim, ó, SA1 getArea. E aí, você poderia colocar, por exemplo, em uma outra variável, a área SA1. Pronto. É isso aqui, ó. Se você ver dentro de um fonte mais de um getArea, esse é o motivo, porque são áreas ativas diferentes. Mas vamos focar aqui só na área de trabalho da SC6. Então, aqui você vai modificar, fazer a sua customização. Eu fiz aqui os meus ifs e else. Só que aí acabou a minha customização. Agora, eu preciso deixar tudo como estava. Eu restauro e deixo do jeito que estava, utilizando quem? O REST Área. E se você estiver procurando uma consultoria Proteus, referência na implementação e manutenção do ERP TOTOS Proteus, Oficina 1, uma consultoria parceira da Sistema XZ, tem um link aqui na descrição. Você pode clicar e solicitar um contato. Está precisando de implementação, upgrade, virada de versão. A Office não vai te atender. Olha só. REST Área. O que essa função faz? Ele restaura um ambiente salvo anteriormente pela getArea. Então, o que você salva aqui dentro dessa variável do getArea, você restaura a mesma variável aqui. Dessa forma, a sua customização não bagunça o funcionamento normal do Proteus. Beleza? Então, pegou a visão, usou o getArea no início, usou o REST Área no final. A última área restaurada pela função REST Área é a área que ficará ativa para a aplicação. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Beleza, terminei aqui, fiz tudo no meu sistema, salvei o meu pedido de venda aqui. Está tudo certinho. O que o Proteus vai fazer? Vida que segue, ele vai seguir na última área restaurada, que foi a área SC6. E pronto, acabou. Está finalizado aqui o nosso ponto de entrada certinho. Então, galera, veja o seguinte. Aprenderam aí? Fez customização? Fez ponto de entrada? Não esqueça de usar getArea logo no início ali. Se possível, declara a primeira variável sendo a área, dois pontos, igual getArea. E no final, faça lá o seu REST Área. Assim, você vai facilitar a vida de outros programadores que fizeram customizações que estão executando em paralelo à sua, ou depois da sua, ou antes da sua e por aí vai. Gostou dessa aula? Você usava getArea e REST Área sem saber para que servia? Agora você sabe para que serve, tá? Na dúvida, leia a documentação, assista esse vídeo mais uma vez. Escreva nos comentários sua dúvida que nós vamos responder com muito prazer. E não esqueça de se inscrever no canal. Pessoal, Instagram Sistematizei Online. Se você não segue a gente, vai lá e segue perguntas, respostas, conteúdo gratuito diariamente. Inclusive, a galera que pediu para explicar isso aqui veio de lá, tá? Um abraço para a galera aí que nos segue lá no Instagram. Fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!